Fala pessoal, o Marlon aqui trazendo mais um vídeo para o canal e hoje é o dia de O Boxer trazendo para vocês um suporte para headset muito legal em RGB, entrada 2.0, USB aí bem bacana para vocês da marca OX Games, então fique ligado e vai acompanhando aí porque esse vídeo de hoje está sensacional, mas antes quero te pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho para receber todas as minhas notificações e vamos para o vídeo porque está tudo preparado para vocês, vamos lá! Bom pessoal, então vamos para o nosso unboxing de hoje, chegou, está aqui, deixa eu pegar aqui a caixa, vamos lá, da hora já acabou, então chegou o nosso suporte para headset aí, vamos abrir juntos, então vamos lá, sem perder tempo aqui, vamos abrir e vou estar passando aqui para vocês um suporte bem legal, mas vamos lá, cortando aqui a caixa, suporte da entrada 2.0, então você pode colocar mouse, teclado, enfim, dá para fazer com várias coisas, ele é em RGB, vamos cortar aqui, vamos lá, retirando, é isso aí pessoal, mais um unboxing para vocês aí e está a caminho mais um aí, fica ligado no canal, trazendo centros periféricos da informática, né, da atualidade aí, isso aqui é super lançamento, acabou de lançar na loja Kaboom, muito legal, tá bom? Então, estamos abrindo aqui, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, olha aí, aqui ó, está aqui a caixinha dele, né, deixa eu colocar aqui a caixa da Kaboom, então, esse é o suporte para headset da marca OX Games, muito legal aí, esse suporte bem bacana, em RGB com entrada 2.0 USB, muito legal, então vamos abrir aqui, vamos lá, tirar essa partezinha, abrindo, vamos lá, tirando o suportezinho, deixar aqui do lado e vamos retirar o equipamento, então está aqui ó, equipamento, o cabo dele USB, deixar a caixa aqui embaixo, conexão é USB, você coloca direto ali na CPU, né, e vai conectar nele aqui pessoal, vai aqui ó, esse aqui é o suporte, olha só, muito legal, hein, bem, bem feito aí, aí com acabamento, né, deixa eu tirar aqui na embalagem, aqui direitinho, olha só, que bacana, né, da marca OX aí, bonito, ele é, por dentro, ele é em Black Piano, né, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar aí ó, tá, aqui por dentro, aqui ele é todo em Black Piano, muito legal, né, aqui você toca, né, aqui com o dedo e vai trocando as cores, né, então isso tudo dele aqui acende, vai trocando aqui as cores, as entradas USB, né, aqui ó, então ele tem, ele tem as entradas, várias entradas USB, USB, ele é 3 em 1, então gente, muito legal, né, então deixa eu, deixa eu apoiar aqui, e aí, nós vamos colocar o headset, aí ó, olha que bacana, o suporte para você adquirir na loja Kabum, olha aí, né, ficou sensacional, muito bacana mesmo, bom, deixa eu só acertar aqui a posição, né, aqui ó, desse lado aqui, agora certinho, aí ó, vou puxar para cá para vocês visualizarem, então esse é o suporte para você apoiar aí na sua mesa, né, aqui você vai trocando aqui as cores, vamos ligar aqui ele, né, e aí vocês vão ver como é que ficou, né, que o resultado, ele é aceso, com fone, né, então fique ligado aí agora, porque eu vou fazer a conexão dele ali na CPU, ele é USB, então você conecta e pode conectar mouse aqui, qualquer periférico para você utilizar junto e assim amenizando até, arrumando melhor o seu setup aí na sua casa, tá bom? Bom, então esse é o suporte da OX Games, muito legal, eu gostei demais, muito bacana, todo em black piano aqui por dentro. Bom, então fique ligado aí, vamos para o resultado, ele todo ligado, né, junto com o headset, vamos lá! Bom, então vamos lá! E aí, pessoal? Pessoal, mais um unboxing para vocês desse suporte sensacional para headset em RGB com entrada 2.0 USB. Bom, quero agradecer a todos os inscritos mais uma vez, o meu muito obrigado, minhas redes sociais vão estar passando aqui em cima, me sigam lá no Facebook e no Instagram, e fiquem ligados aí com as próximas aulas no Sony Vegas Pro 17, vou trazer efeitos sensacionais para vocês aprenderem aí, ok? Então, até as próximas aulas, vou ficando por aqui, um abraço, um beijo no coração e até lá! Tchau!